Quais são as hipóteses de prisão domiciliar? Temas relativos a prisões sempre geram curiosidade e sempre são cobrados nos concursos públicos e no exame unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca das hipóteses que autorizam a decretação da prisão domiciliar. Agora, todos têm direito? É exatamente sobre isso que nós iremos conversar. O artigo 318 do Código de Processo Penal determina poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, inciso I, maior de 80 anos de idade, inciso II, extremamente debilitado por motivo de doença grave, inciso III, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, inciso IV, gestante, inciso V, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, e inciso VI, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Parágrafo único, para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. O artigo 318-A, também do Código de Processo Penal, determina a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar, desde que, inciso I, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, inciso II, não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. E, finalmente, o artigo 318-B, também do CPP, informa, a substituição de que tratam os artigos 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação com o comitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 deste Código. E, estando presentes as hipóteses, o juiz está obrigado a substituir a prisão preventiva, atenção, porque aqui não está incluída a prisão temporária, pela prisão domiciliar. A resposta é negativa. A substituição é mera faculdade do magistrado, não gerando obrigatoriedade, pois, caso contrário, a prisão domiciliar seria uma espécie de imunidade, o que não é aceitável. Acerca da hipótese prevista no inciso VI do artigo 318, que prevê que a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. E essa hipótese, ela foi inserida no artigo através da Lei 13.257 de 2016, é justamente sobre essa hipótese que eu quero conversar com vocês abordando um interessante julgado. O ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ, no julgamento do habeas corpus 711-346, concedeu liminar para conceder prisão domiciliar a um condenado que cumpre pena definitiva em regime fechado para permitir que ele continue prestando assistência aos filhos menores de 12 anos de idade. Para a substituição, o ministro observou que o homem é o único responsável apto a cuidar dos menores de idade. A mãe das crianças está impossibilitada de exercer esses cuidados, tendo em vista que ela sofreu um grave acidente de carro. O ministro decidiu, abre aspas, ainda que se cogitasse da transposição de requisitos da mesma natureza para a hipótese dos autos, o que se verifica é que a genitora dos menores permanece incapacitada para o exercício de suas atividades cotidianas, circunstâncias trazidas à baila pela própria decisão de primeiro grau. Além disso, percebe-se que o apenado, em gozo de prisão domiciliar, em face do alastramento da pandemia Covid-19, foi o único responsável pelo auxílio, não apenas a ela, mas também aos infantes. everi os menores. Ainda não apenas a ela, mas também às vezes não a ela.